Bem vindos ao canal Mr. Johnny investimentos e estratégias passando aqui mais uma vez para mostrar para vocês o resultado de mais um day trade aqui com uma banca razoavelmente alta pessoal está terminando aqui é a minha meta aqui de hoje fazer 180 dólares já está com 179.17 o dia que hoje não estava muito bom o mercado estava meio complicado teve tive que parar várias vezes aqui porque estava muito ruim os gráficos por isso que está aqui um 157 wins contra 162 loss 320 contratos vou mostrar aqui para vocês como que foi que lá desde o início está bem lento aqui hoje não sei se é a binary se é em meu computador aqui também estou usando o programa para gravar a tela então está bem lento aqui então eu fui fazendo entradas de 0.35 0.40 conforme fui vendo boas oportunidades eu fui aumentando as entradas faço entradas às vezes de 10 dólares às vezes eu faço de 5 faço de 2 de 3 aqui eu tive um 4 loss aqui bem alto aqui eu cheguei ao martingale de 183 mas é isso pessoal peguei uma sequência boa aqui também de win cheguei até postar no grupo pessoal foi chover se eu acho aqui aqui ó foi aqui eu tive aqui três loss seguidos aí depois eu comecei a fazer operações com 0.35 sempre que eu acerto uma operação no valor alto eu volto para steak mínima novamente aí eu vou esperando o mercado me dá uma posição boa para mim estar entrando é como se fosse uma pesca eu jogo a isca que pequena esperando o peixe grande é mais ou menos isso então é isso pessoal mais um in aqui eu já já encerro a operação aqui de hoje passando de 180 dólares aqui tá aí ó meta batida 180 dólares 180.27 vamos ver quanto que sai isso hoje em reais 180.27 sai 742 reais no dia de hoje pessoal muito bom né é lembrando que essa é uma estratégia de raizemfal que eu trabalho somente com tendências analisando o mercado quando eu vejo boas entradas eu entro somente em call e às vezes somente em put e é isso pessoal quem gosta desse tipo de vídeo de trade em conta real já deixa o seu like quem não é inscrito ainda no canal já aproveita já se inscreve ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos na descrição aí tem o link da corretora painer para quem ainda não é cadastrado lá e quem já tem cadastro também tem conta zerada e quiser trocar de patrocinador tem um grupo vip na descrição também tem um vídeo aliás né falando sobre isso quem quiser trocar e quiser ser meu indicado aí que eu vou estar passando todas as informações e dando suporte passando estratégias novos robôs dando dicas enfim tem um vídeo aí assistam que vocês vão entender o que é o grupo vip então é isso pessoal vídeo rápido aqui vou ficando por aqui até a próxima forte abraço fui